Nós vimos o comportamento da política fiscal e monetária num contexto de câmbio flutuante. Observamos, nos termos desse modelo, que seria possível o uso da política tanto da fiscal quanto da monetária para recuperar o pleno emprego depois de choques, choques reais ou choques vindos da dimensão financeira. Também nos termos do modelo, o resultado para políticas permanentes que tendem, ou quando se busca algum tipo de efeito para além do pleno emprego, fazer com que a economia opere no nível de renda acima do pleno emprego, vai gerar pressões inflacionárias, a economia vai recuar, permanecendo na situação original de pleno emprego com preços mais elevados. Agora nós vamos olhar o funcionamento da política fiscal e monetária num extremo oposto, num regime de câmbio fixo, que como nós sabemos, é aquele na qual a autoridade monetária determina, tem como âncora, fixar o valor da moeda doméstica frente a algum ativo de referência, pode ser ouro ou pode ser uma moeda estrangeira como dólar. O manual do Krugman, de seus coautores, inicia lembrando que há distintas razões para se estudar regimes de câmbio fixo. Lembrando, algo que nós sempre enfatizamos, que esse livro-texto mais utilizado ao redor do mundo, ele foi escrito nos Estados Unidos, onde há mais de 50 anos, desde a ruptura do acordo de Bretton Woods no começo dos anos 70, vigora a livre flutuação do dólar frente às demais moedas. Da mesma forma, na Europa, por muito tempo, antes da criação do euro, as moedas flutuavam, eventualmente com o sistema monetário europeu era uma flutuação administrada, mas as divisas principais do globo, dólar, o marco, o iene, depois do marco, o euro, suas taxas de câmbio flutuam. As experiências de câmbio fixo ficaram mais localizadas espacialmente em algumas regiões e em algum momento do tempo. E mesmo as experiências intermediárias que nós vamos estar estudando aqui de câmbio administrado. Então as razões principais que Krugman e seus colegas nos sugerem para a importância de estudar o regime de câmbio fixo é que ao observar a forma pura do câmbio fixo, é mais fácil entender o regime de câmbio administrado, bandas cambiais e outras formas de administração da taxa de câmbio. Também nós temos a experiência de arranjos monetários regionais, por exemplo, o sistema monetário europeu que virou o euro, o Emoa na África, e outras discussões que surgem, criação de uma moeda única no Mercosul ou em outras regiões, perpassam o debate de câmbio fixo versus câmbio flutuante. Em muitos momentos, países emergentes em desenvolvimento ou economias em transição, esse termo economia em transição era dado para aqueles países de planejamento central na época da Guerra Fria, sob influência da União Soviética, e que depois transitaram para uma economia de mercado. Experimentaram processos de inflação alta, tanto os países emergentes em desenvolvimento, o Brasil é um exemplo, a Argentina, em geral na América Latina nos anos 80, como esses países em transição do sistema de planejamento central para o sistema de mercado, muitas vezes os governos adotaram a estratégia de âncora cambial, de ligar aquela moeda por algum arranjo de câmbio fixo, a uma moeda forte de referência, o dólar, ou eventualmente uma moeda europeia, o euro, ou antes disso, nós tivemos a administração do câmbio intra-países da região, que depois vai ser do euro, no sistema monetário europeu. Então há todo um histórico dos países em desenvolvimento e economias em transição de uso de âncora cambial. Outra e uma última justificativa é que a vida é dinâmica. No passado nós já tivemos câmbio fixo por um longo período de tempo, na época do padrão ouro, depois no arranjo criado pelo acordo de Bretton Woods, e nada impede que alguma situação no futuro leve a um retorno, de alguma forma, de regime de câmbio fixo. A questão fundamental do regime de câmbio fixo, como nós vamos observar na sequência, é que há uma ligação estreita entre o estoque de moeda gerido pelo Banco Central, os meios de pagamento que vão gerar o M1, agregar monetário principal, e o estoque de moeda estrangeira em reserva. Notem que quando eu estabeleço o regime de câmbio fixo, eu estou dizendo que quaisquer desequilíbrios no mercado cambial, se uma economia tiver mais oferta de moeda estrangeira do que demanda de moeda estrangeira, porque tem um superávit, por exemplo, no balanço de pagamentos, isso implicaria, em tese, no regime de câmbio flutuante, de uma queda do preço da moeda estrangeira. A moeda doméstica ganharia força. Se nós pensarmos no Brasil, o real ganharia força frente ao dólar. Quando se fixa a taxa de câmbio, esses ajustes de preço não podem acontecer. O Banco Central assume qual compromisso? Comprar ou vender moeda estrangeira no preço fixado. Se o preço estiver abaixo, o Banco Central tem que entrar comprando dólares, particularmente no mercado interbancário. Aí você tem que voltar lá para o ponto 3 do programa, quando nós explicamos os segmentos do mercado cambial. O Banco Central, em geral, opera junto aos outros bancos, não comprando e vendendo moeda estrangeira no varejo, com as empresas, com as pessoas físicas, mas junto ao sistema bancário. Pois bem, então, ao estabelecer o câmbio fixo, eu travo o ajuste de preço. E os ajustes são de estoque. Quando o Banco Central compra moeda estrangeira, essa moeda estrangeira vai entrar no seu balanço, as reservas em título da dívida do governo dos Estados Unidos, e os bancos serão creditados com reais. Isso aumenta a quantidade de reais à disposição do sistema econômico. Contrário ao censo, quando o preço do dólar sobe além daquilo que está fixado, é o momento em que o Banco Central tem que vender dólares. Quando ele vende dólares, ele tira reais de circulação. Então, a quantidade de reais e de dólares em posse do Banco Central e em posse da sociedade vão oscilar esses estoques é que farão os ajustes, e não os preços como no câmbio flutuante. Em síntese, câmbio flutuante é o ajuste de preços. O preço da moeda estrangeira sobe ou desce em função da falta da moeda estrangeira ou do excesso da moeda estrangeira. No regime de câmbio fixo, o preço é fixo. Mudam os estoques, as quantidades. Isso nós observamos no balancete do Banco Central. E aí, antes de nós olharmos exemplos do balanço do Banco Central, de como é que essa intervenção atua, é importante nós introduzirmos o conceito da intervenção cambial esterilizada ou esterilizadora. O que é isso? Toda vez que o Banco Central compra ou vende moeda estrangeira, ele afeta a quantidade de moeda doméstica na economia. Ele pode fazer uma operação de mercado aberto com títulos da dívida pública, no sentido contrário da operação cambial para retirar ou recolocar a moeda nacional, cujo estoque foi alterado pela intervenção no mercado estrangeiro. Então, uma intervenção cambial esterilizada ou esterilizadora busca neutralizar os efeitos da intervenção cambial sobre a liquidez em moeda doméstica. Na sequência, nós vamos trazer os exemplos para que vocês percebam. Então, comecemos com um balanço estilizado do Banco Central. O Banco Central, como as demais agentes econômicos, tem um ativo onde ele coloca os seus recursos e tem um passivo, a origem dos seus recursos. Vamos assumir, por simplificação, que não existe um patrimônio. O patrimônio é nulo. E vamos assumir também que os demais ativos do Banco Central são irrelevantes. Então, no fundo, nós estamos olhando para o lado ativo, os ativos monetários financeiros do Banco Central e do lado passivo, os passivos ou passivo monetário, que é a base monetária da economia. Lembrando que o M1 é um múltiplo da base monetária. Do que está constituída a base monetária? Primeira parte, depósitos. Depósitos que os bancos têm junto ao Banco Central. Então, o Banco Central funciona como o banco dos bancos. As transações entre os bancos ou entre bancos e Banco Central, via mercado aberto, envolvem creditar ou debitar recursos nessas contas que o Banco Central administra. Então, os demais bancos têm contas no Banco Central para que as transações entre eles, bancos, sejam liquidadas e para que transações com o governo, com o Banco Central, sejam liquidadas também. E há a moeda que é colocada em circulação, o Casa da Moeda imprime, o Banco Central estoca e distribui no sistema financeiro. Do lado ativo, tem os ativos em moeda doméstica, que são os ativos títulos do governo, que o Banco Central compra. Em alguns momentos históricos, em alguns países, os bancos centrais são autorizados a emitir títulos próprios. Atualmente, os bancos centrais, em geral, é o caso do Brasil, eles fazem política monetária para estabilizar a taxa de juros, comprando e vendendo títulos do tesouro, que eles vão comprar no mercado, eles vão comprar do sistema financeiro, que não significaria um financiamento direto ao tesouro nacional. E o que são os ativos estrangeiros? Ativos em moedas estrangeiras, títulos de dívida, os governos estrangeiros. Se nós imaginarmos que é o exemplo do Brasil, nós vamos imaginar que o Banco Central não guarda papel, moeda, dólares. Ele aplica isso em títulos do governo dos Estados Unidos. Então, nós estamos olhando a posição inicial do Banco Central, em que todos os registros são em moeda nacional. Então, vamos imaginar que o Banco Central tem uma certa quantidade, de 200 unidades monetárias de dívida pública dos Estados Unidos a 5 reais por dólar. Isso equivale a mil reais em moeda doméstica. Então, o número 2 aqui implica a venda de um ativo estrangeiro por parte do Banco Central, em que o comprador paga em moeda. Então, o que está acontecendo? O regime de câmbio fixo, né? Então, o Banco Central fixou o preço do real frente ao dólar em 5 reais por dólar. Vamos manter esse exemplo. Só que agora, faltam dólares no mercado, o preço está subindo além, além de 5. Vamos imaginar que está 6 reais por dólar. O que o Banco Central vai fazer? Tem que vender reservas em dólares. Então, lá no balanço do Banco Central, o Banco Central vendeu 100, esse 100 está ali registrado em moeda doméstica, mas equivale a dólares que estão indo para o mercado. Como é que os bancos vão pagar? Por exemplo, o Banco Central pode simplesmente recolher uma parte da moeda doméstica em circulação. Vamos imaginar que os bancos paguem em cash. Não é isso que vai acontecer. Normalmente vai ser o número 3 ali, que é o uso dos depósitos por parte dos bancos. Então, vocês vão observar aqui, do lado ativo, antes eu tinha 2.500, agora eu tenho 2.400. Do lado passivo também. Porque o Banco Central vendeu reservas, cai ali o balanço no lado ativo, e agora a menos 100 em moeda em circulação. O exemplo 3 é a mesma coisa, só que diferente. Qual é a diferença? O Banco Central vende o 100, só que ele vai debitar da conta dos bancos, não é os reais equivalentes. Então, lá de 2.500, tanto no ativo quanto no passivo, eu vou para 2.400. Só que a moeda em circulação está igual, eu retiro 100 dos depósitos que os bancos possuem. Então, notem que aqui, a venda do ativo estrangeiro implica numa queda de circulação de recursos líquidos, de moeda. O M1 cai, porque a base monetária vai cair. A base monetária é a soma dos depósitos e do papel moeda. Se tivesse sido uma compra de ativos estrangeiros, seria o contrário. Vamos imaginar que o 1 fosse a situação 3, que o Banco Central tivesse originalmente um balanço com 2.400 de um lado, 2.400 do outro, ele vai comprar 100 em ativos em moeda estrangeira. 100 está em moeda nacional, mas eu estou comprando dólares. Esses dólares vão entrar na carteira do Banco Central, isso vai pular de 900 para 1.000, o ativo vai para 2.500, e aí, ao comprar a moeda estrangeira, o Banco Central estará colocando moeda doméstica em circulação, porque ele está comprando dos bancos. os bancos têm moeda estrangeira, agora que ele vai para o balanço do Banco Central que sobe. E o Banco Central paga em reais, lá na conta que os bancos têm, aí vai subir para 500, da posição 3 ali, de 400, os depósitos, vai para 500. Então, esse seria o exemplo de uma compra de moeda estrangeira. Tanto a compra quanto a venda, nesse caso, sem esterilização, a base monetária se altera. E, portanto, a quantidade de moeda de circulação se altera. Se eu vendo moeda estrangeira, cai a base monetária. Se eu compro, aumenta a base monetária. Então, agora vamos ver isso quando tem esterilização. Quando tem esterilização, nós partimos da mesma posição inicial. Agora vamos dar uma olhadinha no que acontece no lado esquerdo do balanço. Então, agora aqui, o gráfico 5, o Banco Central vai estar vendendo 100 em moeda estrangeira. Então, estão faltando dólares no mercado, o Banco Central vai lá e vende 100. Ao vender 100, reduziria o passivo, o lado das exigibilidades. A base monetária cairia em 100. O que o Banco Central vai fazer? Vai esterilizar, vai anular isso. Então, ele vai fazer uma segunda operação. Ele vendeu 100 em ativos estrangeiros e agora ele compra dos bancos 100 em ativos nacionais, em moeda doméstica. Quando ele compra 100 em títulos de moeda doméstica, que ele acredita 100 para os bancos. Então, essa operação de esterilização é uma operação de sinal contrário feita com dívida pública no mercado aberto. E o resultado disso é o quê? Eu vou alterar a quantidade de estoques de ativos em moeda estrangeira e em moeda doméstica e mantenho o passivo, a base monetária, igual. Então, a quantidade de moeda na economia não se altera. O que vão alterar são os estoques de moeda estrangeira e de dívida no Banco Central. Essa é a esterilização. Pode ser feita quando a venda, pode ser feita quando a compra de moeda estrangeira vai ser a operação contrária. Bom, uma outra questão que é importante nós lembrarmos que no regime de câmbio fixo, portanto, e aí nós vamos olhar no apêndice a abordagem monetária do balanço de pagamentos, o comportamento da liquidez em moeda doméstica depende de ter mais ou menos moeda estrangeira. Isso depende do resultado do balanço de pagamentos. Então, se um país está tendo superávites recorrentes no balanço de pagamentos, ele vai estar recebendo liquidamente moeda estrangeira e o Banco Central vai ter que comprar esse excesso para manter o câmbio fixo. Se o contrário estiver acontecendo, o Banco Central vai ter que usar do seu estoque, vender, para reequilibrar e manter o câmbio fixo. Qual é a consequência de um regime de câmbio fixo? Dito de uma forma bem geral, num regime de câmbio fixo, o Banco Central perde o controle sobre a moeda doméstica. A política monetária fica passiva, é uma outra forma de dizer. E por que ela fica passiva? Porque se o objetivo do Banco Central é fixar o preço, a taxa de câmbio, o Banco Central é obrigado a comprar e vender moeda estrangeira para manter o câmbio fixo. Quando ele compra moeda estrangeira, aumenta a quantidade de moeda doméstica por decorrência. Quando ele vende moeda estrangeira, reduz a quantidade de moeda doméstica. Então, esta quantidade de moeda doméstica, a taxa de juros doméstica, vão depender da política cambial, da manutenção do câmbio fixo. Nesse sentido, ela fica passiva e perde a capacidade de afetar o nível, o equilíbrio macroeconômico, o nível de atividades, como nós vamos ver na sequência. Formalmente, se nós olharmos para a condição de paridade de juros, como é que funcionava a paridade de juros? Eu tenho que igualar a taxa de juros doméstica com a taxa de retorno em moeda doméstica de uma aplicação em moeda estrangeira. Aqui ainda, pressupondo substituição perfeita de ativos. Então, se eu estou fixando dólar ao euro, eu tenho a taxa de juros em dólares aqui, a taxa de juros em euros, e a depreciação esperada do dólar frente ao euro. Num regime de câmbio fixo, crível, a variação esperada, a taxa de câmbio é zero. Por que é zero? Porque a taxa de câmbio esperada é igual à taxa de câmbio fixada pela autoridade monetária e sua variação é nula. Então, isso significa que a taxa de juros doméstica tem que ser igual à taxa de juros estrangeira para manter o câmbio fixo. Então, eu vou perder... Se há um aumento da taxa de juros estrangeira, eu sou obrigado a aumentar a doméstica. Se há uma queda da taxa de juros doméstica, eu sou obrigado a cair. Se há uma queda da taxa de juros estrangeira, eu caio a doméstica. Se aumenta a estrangeira, eu aumento a doméstica, independentemente do meu ciclo econômico. Ah, mas e se eu não fizer isso? Se eu não fizer isso e estiver numa economia aberta, se eu desalinhar a minha taxa de juros, ou eu vou receber dólares demais, ou os dólares vão sair da minha economia. Por efeito de arbitragem. Que é o que a gente vai estar vendo por aqui. Então, a paridade de juros se altera aqui. Eu tenho que fixar a taxa de juros doméstica à taxa de juros estrangeira. E, portanto, o equilíbrio no mercado monetário está alterado. O equilíbrio no mercado monetário, a oferta real de moeda doméstica, vai ter que ser igual à demanda real de moeda estrangeira, que vai depender agora não mais da taxa de juros, como parâmetro do custo de oportunidade, a taxa de juros doméstica, mas a estrangeira. Então, isso muda a dinâmica dos ajustes na economia, como nós procuramos, vamos procurar mostrar na sequência. Toda vez que o Banco Central vier a fazer algum tipo de intervenção no mercado cambial, isso vai ter impacto sobre a quantidade de moeda doméstica, e isso vai ter, por sua vez, potencialmente efeitos sobre a capacidade da política monetária funcionar contraciclicamente. Vamos dar uma olhadinha como é que fica, então, o equilíbrio do mercado de ativos quando o câmbio é fixo? Então, imaginando essa situação, em que o câmbio é fixo em EO, O aqui de taxa de câmbio oficial. Agora, vamos imaginar que haja, vamos pensar que haja um aumento do nível de produto da economia. Se o produto da economia crescer e a autoridade monetária, no primeiro momento, nada fizer, isso implica, quer dizer, o aumento do nível de produto vai significar aumento de demanda por moeda. O aumento da demanda por moeda, se a oferta de moeda não se alterar, geraria um aumento da taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros doméstica, além da taxa de juros internacional, atrairia moeda estrangeira no país, forçando o preço, a taxa de câmbio, o preço da moeda estrangeira, a ficar abaixo da taxa oficial. No regime de câmbio fixo, o Banco Central não pode fazer isso. Ele vai ter que entrar comprando o excesso de moeda estrangeira. Quando ele compra o excesso de moeda estrangeira, ele automaticamente amplia a quantidade de moeda nacional. Então tem um mecanismo interno aqui que força o Banco Central a jogar a moeda doméstica na economia. Não que ele quisesse fazer isso, mas ele é obrigado a fazer para manter o câmbio fixo. Então aqui nós observamos que para manter o câmbio fixo, a política moderna fica passiva. Ela responde ao que está acontecendo de desequilíbrios em potenciais no mercado financeiro, particularmente no segmento cambial, se a taxa de câmbio ficar abaixo ou acima do fixo.